Eu vou pedir pra colocar novamente aquelas fotos que nós tivemos acesso do Lázaro Me chamou a atenção o seguinte, a polícia tá investigando possíveis outros crimes Ele não é um... fala assim, ah, ele é um homem do mato Parece que ele é... não Esse é o trabalho da polícia, o desenho que a polícia fez de como ele pode estar Porque ele vai fugindo e ele pode cortar o cabelo Mas esse é um homem de uma boa conversa também Ele procurou mulheres na internet Ele procurou mulheres através das redes sociais E ele mandava nudes, ele mandava fotos pra essas mulheres A polícia quer saber quantos encontros ele marcou Com quantas mulheres ele se encontrou mesmo sendo casado com dois filhos Ele tem um filho de dois anos Ele tem um filho de dois anos A polícia descobriu que ele tem um perfil na internet Em que ele trocava mensagens com mulheres e mandava fotos sensuais pra essas mulheres A polícia quer saber agora quantas mulheres se encontraram com Lázaro E eu vou fazer um contato agora com a nossa repórter Priscila Dorocha Ela tá mergulhada nesse caso com a gente, já aparece aqui a Priscila Dorocha A Priscila Dorocha acompanhou de perto a entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública Que falou coisas relevantes nesse momento Uma delas que me chamou a atenção, Priscila Que as pessoas têm que sair de casa Se possível, se você tiver pra onde ir, não fique em casa Mude, mude, pegue suas coisas e vá pra casa de parentes Ele disse isso Se possível que as pessoas saiam de casa Se tiver essa possibilidade Ou seja, ele tá pedindo pra que as pessoas dessa região Não fiquem em suas propriedades Porque esse homem age como um rato Se esconde durante o dia e à noite ele sai Outra situação que me chamou a atenção A Priscila Dorocha vai falar mais A Priscila tá acompanhando Vai trazer uma reportagem especial Tá ficando pronta Trazendo todos os passos deste homem Ele fala que as pessoas estão autorizadas a reagir Você ouviu isso também, Lombardi? Ele não fala isso? Se houver essa possibilidade Se não houver nenhum problema pra evitar qualquer coisa Pode passar fogo Olha aí, ó Em outras palavras Que as pessoas se defendam E que se tiver o uso de arma de fogo Não se preocupe Porque ele mata Porque ele é perigoso Porque ele é perigoso Eu já vou colocar esse trecho no ar Porque eu vou falar com a Priscila Dorocha Priscila, atualizando o noticiário pra gente Entrevista contundente aqui do secretário de Segurança Pública Exatamente, Gotino Inclusive, outros tópicos que o secretário traz Inclusive, a gente já tinha colocado aqui no Balanço Geral A informação de que quando ele cometeu aquele crime lá na Bahia Ele ficou 15 dias na Caatinga E o secretário até levantou a hipótese Ah, ele ficou 15 dias sem se alimentar Só que ele é um homem que conhece a mata Ele não é do mato E na mata, a gente sabe Tem animais, tem frutas, tem água de rio Enfim, ele consegue se alimentar e beber água nessas situações Ele é um homem muito inteligente Inclusive, esse tópico que você falou Que o secretário salientou bem Que as pessoas saiam das casas No início da semana No terceiro ou quarto dia, não lembro bem, Gotino As pessoas estavam já fazendo isso Inclusive, elas estavam dormindo A gente mostrou uma moradora que disse Aqui na minha casa são 5 pessoas dormindo juntas De outras chácaras Porque a gente está com medo Só que Gotino, ele chega de uma maneira De uma forma muito surpreendente Esse tópico também que o secretário fala Que se não tiver o que fazer Que as pessoas se defendam, né Contra o Lázaro As pessoas não conseguem, né A maioria das vezes A gente mostrou até o fato do caseiro Que houve a troca de tiros Que o policial militar que também foi ferido O secretário destaca que todo o efetivo Da região está concentrado nestas buscas E uma outra informação importante Também que ele colocou É que os policiais Eles não querem deixar esse trabalho Os policiais também estão cansados A gente entra agora no nono dia de trabalho Mas os policiais, eles têm essa missão Eles querem capturar Lázaro E também dar uma resposta Para essa população que está com medo, né Gotino E muitas dessas pessoas Nem em casa mais estão conseguindo ficar, Gotino Olha, Priscila Dorocha atualizando o noticiário Eu vou colocar no ar para vocês O trecho que o secretário Rodinei Miranda Fala sobre essa questão da defesa das pessoas Que estão nas propriedades rurais Vamos ouvir Na região da área rural aqui, né De Cocauzinho de Goiás Qual que é a orientação da Secretaria de Segurança Pública Para essas pessoas aqui da região? Se possível, se possível Chame a polícia Para a gente poder fazer o confronto Mas se não houver outra alternativa Tem que se defender E a gente não vai impedir a população de se defender Nós estamos lidando com um psicopata Uma pessoa que se puder Vai ter refém Se puder, vai matar Vai matar Então assim, se não precisar dormir na propriedade Melhor Se precisar E a gente puder dar apoio Bom Se não puder Mas se tiver possibilidade de contato Ótimo E a gente vai chegar Como chegamos rapidamente A gente ontem Agora se tiver Se tiver algum meio de defesa A gente não pode recomendar Ninguém A ter A esse direito De se autodefender Só digo uma coisa Chequem Chequem Para ver se é o sujeito Porque isso Esse cuidado nós estamos tendo inclusive Com Com Nossos policiais Extremamente experimentados Por isso que eu avisei vocês aqui no início Né Chequem E se Se for mesmo Como foi o caso do caseiro lá O caseiro se Se protegeu Usando marrom de fogo Olha Vem cá por favor Lombardi Ele toma muito cuidado com as palavras Mas ele está dizendo o seguinte Entrou na propriedade Tem arma E ele toma cuidado Porque pode aparecer uma outra pessoa É isso Que não está sabendo de nada Não está sabendo de nada E você acha que é o Lázaro Bum Passa fogo Olha só O dono da fazenda Tenha na sua mente Minha filha até perguntou ontem Fala Papai Esse homem pode aparecer aqui em casa Que as pessoas ficam amedrontadas Né As pessoas ficam com medo Esse homem está numa região do Brasil Ele não consegue sair dessa região do Brasil Mas ele vai entrando nas casas E as pessoas ficam com medo Será que ele pode aparecer em alguma outra região? Não Ele está no centro-oeste Entre o Distrito Federal e Goiás Uma das fazendas O fazendeiro disse o seguinte Lázaro é astuto E atira bem Lázaro estava com os reféns Quando viu a polícia se aproximando O policial estava lá longe Ele deu um tiro Acertou a cara Acertou o rosto do policial Um tiro de longa distância Então esse fazendeiro Diz isso Estou lendo aqui No 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 jornal de Brasília Dono de fazenda diz Lázaro é astuto E atira bem Aí Me chamou a atenção o seguinte Ele não é um coitadinho Que está lá Com problemas mentais Descalço Sem camisa Passando frio Procurando por comida Ele está com botas Calças Jaqueta Colete E aí E aí E aí E aí